Música Vou apresentar um bloco especial com depoimento do professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão que honrou bastante toda a nossa equipe do clube com a sua presença aqui em Campos de Coitacazes no dia 12 de março, ministrando a palestra sobre a influência da criação astronômica nas artes e a gente pôde trocar bastante informações com o professor e eu vou fazer um relato pessoal que uma das coisas que me levou a gostar bastante de astronomia foi justamente o contato com os livros escritos pelo professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão desde o período da minha juventude, na faculdade então eu tinha um amigo que no comício das diretas eu fui para um outro lado do comício ele acompanhou o comício de outra parte e ele encontrou com o professor na saída do comício e a gente trocava informações sobre o contato que ele teve, conversando com ele sobre os livros que ele havia escrito e é muito bom agora a gente poder ter ele aqui presente o professor escreveu até o momento tem 85 livros publicados tem uma produção grande nessa área e é responsável grande responsável pela divulgação que a astronomia teve nos últimos anos desde a década de 70 até agora a intensificação nessa divulgação se deve ao trabalho do professor Ronaldo Angélio Freitas Mourão tanto que ele foi um dos primeiros premiados pela CNPq no prêmio de divulgação científica do José Reis então é muita honra que o nosso clube recebeu ele aqui em campus e vamos acompanhar agora o depoimento que o professor Ronaldo Angélio Freitas Mourão deu de modo exclusivo aqui para o programa vamos acompanhar o depoimento o meu interesse pela astronomia começou mais ou menos em 42 quando eu vi o primeiro cometa o cometa era uma coisa muito interessante porque minha mãe viu o cometa de Hara em 1910 e o meu pai não tinha visto então ficava aquele negócio contava o relato como é que foi e repetia a gente tinha o interesse de ver um cometa igual e eu me lembro meu pai Copacabana me mostrando o Kepapófilos que era um cometa que apareceu em 1942 depois houve o Eclipse de 1947 aí eu me comecei a interessar mas o meu interesse mais porque era filho de médico era mais sobre medicina ia lá ler os livros de medicina etc aquilo foi influenciando um pouco o meu interesse pelas ciências mas depois quando eu tive o contato com a física eu não tive mais dúvida que era astronomia o que me interessava mais a astronomia a astronomia na minha época quando eu entrei com o observatório nacional era um pouco decepcionante porque havia mais não havia formação do astrônomo havia o engenheiro que se dirigia para a astronomia eu já fui daqueles de física que se dirigiram para a astronomia então já tinha uma formação diferente já com preocupação mais para o lado da astrofísica da mecânica celeste então o outro era mais dirigido para a parte utilitária da astronomia que permaneceu durante muito tempo e hoje eu vejo a coisa com uma posição muito melhor porque a pesquisa espacial deu uma nova dimensão à astronomia e o Brasil está evoluindo muito grande nessa parte porque vários brasileiros foram se especializar no exterior e daí de 1961 em diante as coisas melhoraram muito principalmente com a criação do Conselho Nacional de Pesquisa que deu um grande apoio ao Observatório Nacional depois o CNPq absorveu depois ele se transformou numa fundação depois hoje é uma instituição fitoriosa que está fazendo 180 anos eu gostaria de relatar por exemplo as coisas que eu senti eu assisti primeiro observação de cometa não foi uma observação real foi mais um cálculo da posição naquela época a gente tinha que fazer logaritmo logaritmo nasceu o caso por exemplo do cometa Render Holland e a gente fez determinou mas do céu não facilitou e nós não conseguimos depois aí as coisas foram se evoluindo no início a ideia no Observatório Nacional é que a estrofísica não tivesse desenvolvimento então ninguém só se fazia o serviço da hora com a maior preocupação então que era a determinação através das estrelas da hora que era controlada pelo quarto porque quando já cheguei as pêndulas estavam sendo substituídas pelo quarto aí foi muito bom porque eu tive uma formação que vem da astronomia de posição para o interesse sobre as estrelas duplas que me interessavam muito depois dos começos os esteroides e eu tive uma grande chance na minha vida que foi trabalhar com a Render e depois com o Hollander o Hollander era um assessor calculista do do Observatório Royal da Bélgica que trabalhava com a Render a Render era um astrônomo com um conhecimento enorme a gente teve uma grande correspondência e depois ele me na participação de um congresso em Liege ele me convidou que eu fosse trabalhar com ele então eu consegui uma bolsa excepcional da Bélgica porque não era previsto no acordo de bolsas uma bolsa para astronomia então eu fui incluído com uma excepção eram seis bolsas nesse ano eu teve sete uma especial então aí eu trabalhei com ele e é interessante uma coisa o nosso Hollander era o campeão de tênis e mesa da época que fazia astronomia no observatório no calculador era uma pessoa muito aliás era o observatório real da Bélgica foi o grande ali eu comecei a aprender a calcular as coisas através do computador cálculo de órbitas de estrelas duplas então houve um grande desenvolvimento meu pessoal e depois eu trouxe tudo isso para o Brasil que eu acho que era a minha ideia eu tinha uma ideia muito ligada porque eu era muito amigo do Anísio Teixeira e o Anísio Teixeira me levou ao nosso Darcy Ribeiro e o Darcy Ribeiro também tinha essa preocupação de que a gente criasse um observatório em Brasília mas isso foi eu cheguei a participar da universidade depois eu fui para o exterior houve a revolução e eu continuei lá fiz o meu doutorado na França e depois voltei para o Brasil e lá me ocupei com a astronomia e depois eu desde essa época achava que era importante a criação do museu de astronomia para conservar a história da astronomia no Brasil como eu via nos outros países era uma preocupação permanente durante logo que eu cheguei da Bélgica eu tive era quase o problema das grandes missões Apolo e eu fui convidado para organizar a observação no Brasil dos fenômenos de transientes lunares que eram explosões que eu vi e que eram vistas então a gente tinha até naquela época não tínhamos internet eu tinha uma autorização para me comunicar com os Estados Unidos para que os Estados Unidos pudesse era um cartão meu que permitia pela Western mandar telegramas criaram comunicado e houve uma observação que foi observada no Brasil e que foi confirmada pelos astronautas da Apolo 11 depois mais tarde eu comecei a fazer observação de asteroides no Rio eu fazia as observações com a luneta de 46 cm do observatório a câmara tinham duas câmaras astrográficas uma coisa que eu tinha me especializado com o professor Arrenda na Bélgica nós fizemos muitas observações lá reduções e cálculo de óbitas e quando eu voltei para aqui eu comecei a fazer no Rio mas no Rio era muito limitado as condições do céu do Rio a poluição já dificultava as observações felizmente eu conheci lá o professor Debeone e o Debeone também tinha entrado na mesma época que eu entrei para estagiário ele tinha entrado para para estudar para fazer ele tinha feito um concurso para astrônomo do observatório da Bélgica e nós fizemos uma camaradagem e quando ele foi convidado para organizar o programa de asteroides no Chile no observatório europeu austral ele sempre me levava e a gente passou a ter uma colaboração muito estreita nessas observações de asteroides e nenhuma uma bela noite eu observando foi uma coisa sensacional eu realmente via tinha toda a relação dos asteroides que estavam naquele campo que eu tinha observado me aparece um extra e foi uma coisa fantástica e aí nós descobrimos muitos asteroides conjuntamente depois eu fiz eu levei para conhecer o observatório do Valongo e dali veio uma colaboração muito estreita com outros brasileiros eu acho que não devia eu exclusivamente ter aquele privilégio As pessoas que estão me assistindo principalmente os jovens eu acho que vale a pena estudar astronomia porque você conhece o universo estudar com o objetivo particular de ser astrônomo é muito interessante mas também de conhecer o universo é uma coisa fantástica nós não podemos fazer ainda o turismo espacial mas o turismo de observação a gente passear pela lua com o telescópio ou passear pelos vários objetos que existem no espaço eu acho que é uma coisa sensacional a pessoa sente uma coisa especial está descobrindo o universo como a gente gosta de fazer o turismo de conhecer uma cidade uma história então a história da astronomia também é outra coisa muito interessante eu acho que vale a pena mesmo aqueles que não queiram se dedicar à astronomia também conhecer o universo em que vivem porque nós vivemos a gente tem essa importância é importante conhecer onde nós estamos mesma coisa como a gente quer conhecer a cidade que nós moramos primeiro o bairro a rua depois o cidade depois o bairro depois o comor e espero que vocês terão muito mais chance do que eu que vocês vão poder viajar pelo espaço o turismo espacial é uma realidade que vai ocorrer dentro em breve eu gostaria também falar especialmente para as crianças eu acho que os pais devem ler para eles um pouco do universo para eles sentirem a nossa como infinito o universo e que a gente não deve ter nenhum preconceito nenhuma humilhar ninguém porque todos nós somos muito pequenos dentro desse universo nós somos ínfimos mas com uma qualidade enorme nós temos a capacidade de compreender esse universo isso é fantástico para vocês você transferir essas ideias aos seus filhos os pais é fundamental leia ficção científica como foi importantíssimo por exemplo as obras de Júlio Werner para toda uma série de pioneiros da astronautica todos eles tiveram uma influência de Júlio Werner isso é muito importante a leitura dessas histórias de ficção científica que a gente acha é uma ciência é uma literatura importantíssima como a literatura de astronomia real também programas como o passeio pelo céu do Marcelo é fundamental pela formação informação que transmite a formação das mentes das crianças eu acho é um programa que os pais deviam indicar para as crianças assistirem porque vai ser uma visão nova do universo e é uma grande contribuição e ele escreveu um livro magnífico que eu acho que eu aconselho que as pessoas leem também que nasceu exatamente desses programas e é um garoto que está prometendo muito para o Brasil agradeço a menção do professor que me deixa muito orgulhoso e eu nasci lendo os livros do professor acompanhei o meu interesse pela astronomia a partir da leitura dos livros que o professor Ronaldo Rogério de Feita de Mourão então para a gente é um ícone nessa área de astronomia aqui no Brasil é um ídolo que a gente não só eu mas grande parte das pessoas dessa área de astronomia consideram aqui no Brasil aqui mais uma imagem do professor na palestra e aqui a imagem para a gente encerrar o programa agradecendo a presença dele a gentileza que ele esteve aqui em Campos participando da abertura do ciclo pensando no universo agradeço a atenção de todos o programa está sendo gravado no estúdio Cefete Campos e até a próxima edição do programa